Aí atrás, como é que estamos? Quer sentir a vossa energia? Esta noite é tão frio Só não penso em ti Espero uma resposta Não posso ficar assim E os nossos sonhos Esperam por nós Diz-me se os vamos cumprir Aqui O que tu queres de ti Desforte na minha calma Descente de ti Diz-me que me amas Mas vamos viver aqui O que tu queres de mim E fora O que tu queres de mim O que tu queres de mim Descente de mim Descente de ti O tempo acabou Para ti e para mim Já nem quero essa resposta Não há futuro para nós Estou cansado de desculpas Que fazem parte do passado E o que tu queres de mim E o que tu queres de mim E fora E fora O que tu queres de mim Ao arco-zagain O que tu queres de mim Diz-me que me amas E saudades Paz livro Estou aqui Sem ti E agora Imagina Porque tu queres comigo E agora Esta noite na minha cama Dizeste que sim Dizeste que me amas Quero continuar a sentir todos vocês O que tu queres de mim Dizeste que me amas Quero continuar a sentir todos vocês Que tu queres de mim E agora O que tu queres de mim Quero continuar a sentir todos vocês Dizeste que sim Dizeste que me amas Quero continuar a sentir todos vocês Quero continuar a sentir todos vocês E agora Tu queres de mim Dizes que amas, mas fuges daqui E agora Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti